A torcida do Santos acordou feliz da vida com o time na liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que são apenas três jogos na competição, mas o time fez sete pontos e deixa o clima ainda mais leve na Vila Belmiro. Os jogadores voltaram a jogar bem e a tendência é que essa evolução siga acontecendo cada vez mais nos próximos jogos. O jornalista Fábio Sormani, torcedor sante está assumido, gostou bastante do desempenho do time de Fabian Bustos contra o América MG, na Vila Belmiro. Entre os elogios, o zagueiro Maicon foi muito exaltado pelo repórter. Segundo ele, o jogador foi uma ótima contratação, o primeiro ministro que o Santos tanto precisava. Nota 9, disse em seu blog na ESPN, Fabian Bustos já se mostrou um técnico que não tem medo de mudar, apostar e chamar a responsabilidade. O treinador argentino foi contratado para mudar completamente o estilo de jogo que era adotado por Carilli. O brasileiro, que hoje comanda o Atlético PR, é da escola mais defensiva, que preza muito por um esquema que protege muito esse setor. Quando Bustos fechou com o Peixe, ele foi perguntado sobre a possível chegada de Maicon. O zagueiro estava saindo do cruzeiro e estava aguardando apenas o ok da diretoria Santista para chegar à Vila. Antes de fechar o negócio, Dracena queria ouvir do novo técnico se o jogador interessava. Caso a resposta fosse negativa, ele não seria contratado. O argentino conhecia Maicon de vê-lo em outros times e aprovou de imediato o reforço. Apesar de alguma oscilação inicial, o defensor vem demonstrando muita qualidade e liderança na zaga. Muitos cientistas apostam que ele seria ainda mais importante neste ano, fora e dentro de da sua vida. Sous-titrage ST' 501 E aí E aí E aí